Dia 2, sala de situação, 14º Batalhão de Polícia Militar, montado aqui no nosso comando, atualizando os números nesse segundo dia de operação Coronavírus desencadeado pelo nosso batalhão. Temos agora, no momento, empregando quase 50 policiais nas ruas, com 25 viaturas, e os números são 68 orientações que nós fizemos, como nós falamos ontem. Então, adotamos uma linha orientativa, mantivemos essa linha, só que hoje, dessas 68 orientações, tivemos um caso de notificação, porém, até o momento, nenhum termo circunstanciado, formulado sobre desobediência. Então, nós queremos agradecer à população, nesse universo dos cinco municípios que perfazem a área de atuação do 14º Batalhão, no Aramirim, Jaraguá do Sul, Corupá, Xereder e Maceranduba, quase 280 mil habitantes. Nós temos só 68 ocorrências, entre as quais somente uma notificação. Isso denota que a população colaborou, entendeu a situação que nós estamos vivendo no momento, nós estamos vivendo uma quarentena em sete dias, é um recolhimento mesmo, entendeu a situação, colaborou, tanto que nós viemos agradecer aqui, de público, a Polícia Militar está à disposição e vem agradecer toda a colaboração, tanto das entidades de classe, quanto dos órgãos privados e da nossa comunidade, que entendeu bem a situação que nós estamos vivendo no momento. Queremos falar também, nesse momento, aproveitar o ensejo, para dizer o seguinte, não saia de casa, saia somente o necessário, vá somente ao supermercado, ou uma loja de conveniência, comprar o seu gênero alimentício, não tem correria aos mercados, está muito tranquilo, o decreto 180 agora limitou até a entrada, estamos com rondas direto nesses estabelecimentos, estamos aqui nessa situação que, a todo momento, ela traz informações de que está muito tranquila a situação, então não tem, não vai sofrer desabastecimento, fiquem muito tranquilos, então saia de casa, vá ao mercado, não leve crianças, não leve pessoas idosas, vá somente à farmácia, ao posto de saúde, mas sobretudo, fique na sua residência. Não são férias, não é um feriado normal, por gentileza, colabore, e nós cremos, com a colaboração que nós já tivemos, com tudo de positivo que nós temos vivido até agora, cremos que nós vamos passar por essa situação, essa quarentena de sete dias, de uma forma muito tranquila, já tivemos a colaboração da comunidade, nesse universo que a gente já falou, de 200 mil habitantes, só tem 68 ocorrências, e estamos à disposição através do telefone 190. Polícia Militar de Santa Catarina, presente e protegendo.